Calma aí que já já o Leozinho vai explicar tudinho pra vocês, porque quem vê toda essa fofura o Leozinho pintando, brincando e se divertindo, nem imagina qual foi a surpresa que ele mostrou pro tio João Gustavo. É, e você não vai acreditar também, as brincadeiras que eles fizeram nesse final de semana. Mas tá muito fofo o nosso menino, e se você quer assistir mais vídeos do nosso Leozinho, é só você se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você recebe todas as novidades e os vídeos novos do nosso Leozinho. Agora fique com toda a surpresa que o Leozinho fez para o tio João Gustavo. Confira o vídeo! Léo, o que você fez pro tio João? Deixa eu ver a surpresa. Mostra pro tio João. Deixa eu te ver a surpresa então. Mostra pro tio João. Olha o tio João, a surpresa que ele fez pra você. Vê, tio João, que surpresa que ele fez. Tcharam! Fala, agora pode trocar, tia, surpresa. Vamos trocar a surpresa então? Vamos! Tu vai não? Vamos! Vamos trocar a surpresa sim. Ó, nós vamos dormir aqui hoje, né, na barraquinha, ó. Vem cá. Ó aqui, quem vai dormir com o Titi hoje, ó? Quem vai dormir com o Titi hoje? Eu queria jogar uma coisa lá fora. Foi aqui, ó. O barulho foi aqui. Nós vamos dormir aqui hoje, né, na barraquinha. Que barulho é esse? Que barulho é esse, cara? Será o que é esse barulho? Esse barulho não é o fantasma. Será o que é esse barulho? Será o que é esse barulho, cara? Não, não, não bate, não bate, não. É eu que tô batendo, não, cara. Não! Você viu que é eu, né? Você viu que é eu? Não. Não? Ai, que barulho é esse. Eu quero coberta aqui. E essas foram as aventuras do nosso Leozinho no dia de hoje. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu comentário dizendo o que você achou de mais essa fofurinha do nosso pequeno. Aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. A sua curtida para nós é muito importante. E já já eu volto trazendo mais novidades do Leozinho para você. Nosso muito obrigado e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.